Fala pessoal! Beleza? Mais um domingo. Comentando comentários. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou pergunta? Ah, manda aí nos comentários. E esse já é o nosso décimo vídeo de respondendo comentários. Isso mesmo. E o primeiro comentário? O primeiro comentário é do Arthur Souza. Ele comentou no vídeo, pronta para mais 10 copas. Que é um agora que eu lembrei, que é um shorts que a gente mostrou de uma máquina de costura que a gente reformou. Um que foi tirado de um vídeo completo, que a gente fez toda a restauração da parte de madeira dessa máquina de costura. Ele falou, minha máquina caiu, está travando a roda. Então, Arthur, valeu pelo seu comentário. Provavelmente o que aconteceu é que a polia ali, aquela roda, ela deve ter entortado. A máquina, ela tem uma estrutura bem pesada. E se é isso mesmo que aconteceu, não vai ter jeito. Vai ter que tirar para alinhar essa roda, essa polia. Ou ver se não houve um rompimento, às vezes na correia ali, às vezes um ponto da correia fica meio mole. Então, naquele ponto ela vai acabar dando umas travadas. Se tem enrolamento aí na sua máquina, no eixo. Vai ter que olhar detalhe por detalhe. E se você não conhece muito, assim, uma pessoa que tiver aí uma noção mínima de polia, correia, corrente, ela vai só de olhar, ela vai pelo menos poder te ajudar a ter esse caminho, esse início aí. Eu acho que tem que tirar, tem que alinhar. E assim fica um pouco difícil para a gente, tá bom? E se você estiver vendo esse vídeo aí, manda mais aí. Quem sabe a gente não pode te ajudar um pouco melhor. Próximo comentário. É no vídeo Projetos Prontos para Corte a Laser, parte 1. É do João Martins. Muito bom, tenho vontade de comprar uma máquina dessa. Mas te pergunto, dá para ganhar dinheiro? João Martins, valeu pelo seu comentário. Olha, dá. Tem várias ideias, várias coisas que a gente pode fazer utilizando uma máquina laser. Mas como tudo, não só com uma máquina laser, qualquer ferramenta ou qualquer ramo que a gente vai entrar, a gente já tem que ter uma ideia de onde, como e para quem vender. Nem sempre vai ser um mar de rosa. Mas a gente ter esse início aí, essa clareza, né? De para quem e onde vai vender, é importante. Mas a gente vai te mostrar algumas opções, algumas coisas que a gente faz aqui, que a gente utiliza bastante a gravadora laser. Plaquinhas, como essa. Plaquinhas decorativas. Frases, né? Plaquinhas para área gourmet, área de churrasco. Porta-chave. Olha isso aqui da Ford, que legal. A gente compra essa parte aqui, ó. Compra isso aqui já. Vai em lugares, em lojas de utilidades, vende de tudo. Pega essas plaquinhas, quando está com preço bom, vai lá e pega umas 10 plaquinhas dessas e guarda. Aí vai fazendo. Faz uma moldura, põe um ganchinho. Ó, isso aqui é o nosso logo. Uma bolachinha de madeira. E a gente utiliza muito ela para marcar as nossas peças, né? A gente coloca o nosso logo nas tábuas de corte. Coloca... Coloca... Ó, essa tábua aqui mesmo, ó. Ela é para servir com hambúrguer, de um lado. E a pizza do outro, o nosso logo aqui embaixo. Tá bom? Dá para fazer bastante coisa. Mas tenha essa clareza aí. Defina aí onde você vai vender. É muito importante. Próximo comentário é da Rosemary. Ela comentou num dos nossos shorts mostrando uma tábua de corte. Ela perguntou... Qual óleo que você usa na madeira? Muito bom o seu trabalho. Rosemary, muito obrigado pelo seu comentário. A gente utiliza óleo mineral puro, tá? A gente normalmente compra desse daqui. A gente compra um vidro de um litro. Mas é vendido em farmácias, tá bom? Se você chegar em qualquer farmácia e pedir um frasquinho de óleo mineral, normalmente vende 100ml e 200ml. Assim sai mais barato. É vendido no Mercado Livre. Eu não sei se tem na Magalu também. Se tiver, eu vou deixar o link, tá? Mas esse aqui é o que a gente utiliza. E também a nossa cera de abelha que a gente faz aqui. Tem vídeo no canal também. Ela é uma cera base de óleo mineral e cera de abelha. Aí no vídeo a gente mostra a proporção direitinho. Esse aqui é o potinho que a gente entrega com algumas das tábuas que a gente vende. Bom, e tem um vidrão grandão aqui, que é o que a gente utiliza aqui em casa, aqui na oficina, né? Em casa, na oficina, aqui tudo junto. Beleza? Então, óleo mineral, que é a base aí para as tábuas de corte. Próximo comentário. É no vídeo Excelente Ideia para Fazer e Vender. Certo. Luiz diz, meu amigo, gostei da tua ideia. Tem uma oficina aqui em casa e vou te copiar. Gostei para presente, é muito bacana. Meus parabéns. Luiz, muito obrigado pelo seu comentário. E pode copiar, sim, essa é a ideia. É um produto muito legal de fazer, que a gente pode utilizar aí pedaços de madeira, né? Às vezes umas sobras, recortes. E fica bem bonito. Chama bastante atenção. Se a gente tiver o público certo aí, vende bem. Não só as caixinhas, a gente vai deixar o link aí na descrição desse vídeo, como anéis também, anéis feitos de madeira, brincos, é bem legal. Dá para trabalhar também com resina epóxi. O que tem aí dentro? Coisas que são confidenciais. Coisas antigas. Então, valeu, Luiz. Valeu mesmo pelo seu retorno e tamo junto aí. Próximo comentário é do Thiago Costa. Ele comentou no vídeo de como fazer uma estante de palete multiuso, que foi um dos nossos últimos vídeos. Link na descrição. Esse é um dos produtos que mais vende aqui. Legal. Thiago, realmente são peças boas de fazer, ainda mais quando se trata de palete, né? Se a gente faz ali com um bom acabamento, bem lixadinho, sai muita peça bonita, muita peça legal. Material simples. É, e essas peças que são multiuso, né? Ela dá para usar para ferramenta, dá para usar na cozinha, dá para usar... Fruteira. Fruteira, sapateira, o que você quiser. É polívoro e é bem legal. Depois conta para a gente, quem mais que você faz aí na sua oficina? Quem sabe você não manda uma ideia legal para a gente. A gente nem vai copiar. Não, imagina, não vamos copiar não. Valeu, valeu mesmo, Thiago. O próximo comentário é no mesmo vídeo do estante de palete. Certo. É o Maurício Ferreira, ele diz. Muito bom, poderia dar dicas para alinhar as madeiras na serra de bancada? Obrigada, abraços. Ô, Maurício, abraço. Valeu pelo seu comentário. A gente pode sim, a gente vai fazer um vídeo atualizado, a gente já está aqui pensando, fazendo nossas preparações para fazer o vídeo, mas já tem um vídeo no canal, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição, a capa do vídeo, essa que está aparecendo aqui, essa é a capa do vídeo que eu vou deixar o link na descrição. Mas a gente vai atualizar ele, tá bom? E ver o que a gente pode fazer de legal para ajudar e para a gente aprender também. Bom, como a pergunta escolhida aí como tema foi sobre a gravadora laser, se dá para ganhar dinheiro com gravadora laser, vamos falar um pouquinho mais. A gente tem mais duas peças aqui para mostrar de coisas que a gente faz aqui. Essas caixinhas, a gente corta. Na máquina, nas máquinas que a gente tem aqui, a gente tem que fazer uma configuração lá certinha, passar duas vezes para cortar, mas corta. A gente não costuma vender muito, é mais para, às vezes, agregar valor em alguma outra peça, tá bom? E gravação de facas, por exemplo. Ó, ficou bem legal. O Rufus, aí do outro lado tem o nosso logo. Gravar no metal é um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer também, beleza? Então, tem caixinhas para cortar, gravação em faca, gravação em tábuas. A gente já fez gravação até em instrumento musical. Gravar nome, são muitas ideias. Eu não vou falar que é infinito, mas é muita coisa. É um mundo que a gente ainda tem muito aqui para aprender. A gente está sempre estudando, correndo atrás, tá bom? E eu acho que tudo é válido. E a tecnologia está aí, né? A gente tem que acompanhar um pouco. E misturar um pouco do manual, a coisa mais antiga, mais raiz, com o novo. Tecnologia. É, que dá um resultado bom. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Esperamos, mesmo que vocês tenham gostado dos comentários, das respostas e tudo mais. E se você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa assim, já deixa aí nos comentários. Isso mesmo. E você aí, que também aproveitou aí, ou mesmo que você não está escrevendo o seu comentário, desce aí o vídeo sim, deixa o like, se inscreve, se inscreve no sininho, compartilha o vídeo. Esse like, essa... participação de vocês nos ajuda muito. A diretora quer mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço para a Edileuza, que está sempre comentando aí. Edileuza, Edileuza, já tem comentário seu separado para o próximo domingo, hein? Ativa o sininho. Ativa o sininho. Nos comentários, tem lá vários comentários, você arrasta para a esquerda, vai estar lá, vai estar aí para o nosso vídeo, que ajuda, é igual um like. Até quarta-feira, às 18h30.